Para garantir um dos mais importantes direitos do cidadão, o governo usou essa arma. Foi assinado o decreto-lei que assegura o direito de posse de arma para legítima defesa. Essa medida regulariza a compra e posse de armas por pessoas de bem em todo o país. Uma conquista que dá a cada um a liberdade de ter ou não arma para sua proteção. Porque uma democracia se faz com a defesa dos direitos de todos.